A prova da Câmara Municipal de BH se aproxima e é isso, a gente tem que estar muito animado porque, enfim, essa prova vai sair. E no vídeo de hoje eu quero dar três dicas pra você que vai fazer essa prova. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você que vai fazer o concurso da Câmara Municipal de BH. Meu querido e minha querida, quero te dar três dicas. E a primeira é uma coisa que várias pessoas me perguntam. Thaís, eu devo ou não começar pela redação? Eu, Thaís Silva, particularmente, sempre indico começar pela redação. Eu entendo que a gente tem que encarar problemas de frente. Se a redação pra você não é um problema, já vá lá. E se é um problema, vá também. Por que é que eu indico a redação? Porque a redação é aquilo que vai exigir mais da nossa criatividade. Vai exigir mais do nosso cérebro. A sua prova, ela é múltipla escolha. Você não vai ter que tirar uma resposta do nada. Você vai conseguir analisar assertivas. A redação, não. Você vai ter que tirar do nada e criar um texto. Talvez você tenha facilidade. Talvez você tenha dificuldade. E é exatamente por isso que é importante não perder tempo. Mesmo que você tenha alguma trava, alguma dificuldade em relação à redação, eu indico que você, pelo menos, vá lá olhar. Veja qual é o tema. Por quê? Se você lê o tema e aquilo já te dá um start, você já faz pequenas anotações. Mesmo que você não queira escrever todo o texto, mesmo que você não queira rascunhar, pelo menos, colocar as ideias principais que foram surgindo na sua cabeça pra você não perder o fio da meada. Porque depois, pra construir o texto, vai ser muito mais fácil. Agora, se você colocou ali o olho no tema, não veio nada. Você pensou, ixi! E agora, pelo menos, esse tema vai ficar no seu subconsciente enquanto você for lá fazer a prova. E ao fazer a prova, você vai pensando sobre isso. Talvez você veja alguma coisa na prova que te dê um start, que faça você fazer alguma correlação. E toda vez que der esse start, não perde tempo. Já vai lá no finalzinho e faz as anotações dos insights que você for tendo. É importante que você entenda que a redação vai ter que sair. Por bem ou por mal, vai ter que sair. E se vai ter que sair, é muito importante que você já vá anotando e registrando tudo aquilo que venha na sua cabeça. Por isso que eu indico que, mesmo que você não queira, não se sinta confortável ou não possa fazer a redação assim que você pega a prova, que você, pelo menos, dê uma conferidinha na temática assim que você receber. Dica 2, no momento da prova, é você e a prova. Eu sempre falo isso com os meus mentorandos. Não existe concorrência. Não existe fiscal. E esquece o externo. Você precisa se conectar consigo pra dar conta de conseguir fazer uma boa prova. Não importa se tá quente, se tá frio. Por isso que eu dou até dicas, né, em relação a vestimenta, a lanche, justamente pra quê? Pra, nesse momento da prova, você estar o mais conectado possível com você, com o que você estudou, a sua mente focada e direcionada pra conseguir responder questões certas. Eu preciso que você entenda que, nesse momento, pouco vai importar se a sua sala tá cheia ou não, se teve muitas ausências ou não. Porque o que importa mesmo é o que você vai fazer ali no momento. É o que você vai colocar ali no papel. Porque é o que você vai colocar ali no papel que vai fazer com que você tenha condições de ir bem ou de ir mal. Eu sei. É relativo. Depende do que os outros também vão fazer. Mas você consegue compreender que isso aqui, os outros, não depende de você? Não é você que vai dar jeito? Não é você que vai resolver? O que você pode fazer de forma objetiva e de forma efetiva é focar na sua prova. Então, para de perder tempo pensando em concorrência, avaliando concorrência, verificando se a sala tá cheia ou se tá vazia. Porque, nesse momento da prova, o mais importante é você. E a prova. Não perde tempo em relação a isso. Busque se conectar, se tranquilizar, faça exercício de respiração, se for o caso. Porque, nesse momento, é muito importante que você consiga ter tranquilidade, consiga ter clareza para ler as questões devagar. Nada de leitura dinâmica para conseguir acertar as questões com aquele conhecimento que eu sei que você tem porque você construiu ao longo do processo. E a dica 3 para você. Pule as questões difíceis. A gente tem que gastar o menos energia possível. A gente tem que concentrar a nossa energia, canalizar, para ir distribuindo pouco a pouco na prova. Eu oriento que você faça primeiro as questões fáceis. Viu a questão? Sabe resolver? Resolve. Passa para a próxima. A próxima sabe resolver? Resolve. Passa para a próxima. A próxima, ixi, agarrou. Não está conseguindo resolver. Para de perder tempo. Não fica gastando energia, principalmente no início da prova, com questões que você não sabe. Pula a questão difícil. E foque nas fáceis. Porque assim você garante que você vai ter um bom desenvolvimento com a cabeça ainda fresca naquelas questões que você já sabe. E depois, nas questões difíceis, vai sobrar tempo para você quebrar a cabeça. Se você já quer quebrar a cabeça de início com questões difíceis, já vai fundir a cuca na hora de questões fáceis. Você já não vai ler direito. Você vai ler de forma corrida. Você vai ler de forma dinâmica. Você vai ler de qualquer jeito. Você já vai estar desesperado. Ou vai estar cansado ou cansada. E aí, corre o risco de você errar uma questão fácil por não ter prestado atenção. Então, eu indico que você pule as questões difíceis, canalize a energia primeiro nas fáceis e depois, pouco a pouco, vá analisando as difíceis, entendendo e tomando a melhor decisão para poder marcar a alternativa. Então, essas foram as minhas três dicas para você que vai fazer o concurso da Câmara Municipal de BH. Eu desejo que você tenha uma excelente prova com muita tranquilidade, com muita constância para que você não comece bem e depois comece a cair. Que você se mantenha tranquilo e tranquila para conseguir acertar todas as questões que você sabe e que o chute esteja bom para conseguir acertar aquelas questões que você ficou em dúvida. No mais, fique muito tranquilo e tranquila para conseguir fazer uma boa prova. Cuide da sua saúde mental, tenha um sábado tranquilo para que no domingo você consiga fazer uma excelente prova e depois eu quero que você me dê retorno aqui nos comentários. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.